Olá a você, tudo bem? Eu sou o celebrante Gilberto Braga e queria convidar você a conhecer o nosso escritório aqui em Iaúma, na Rua José dos Reis, 2453 Venha conhecer o nosso trabalho, um trabalho simples, mas um trabalho aconchegante onde você poderá conhecer as cerimônias, conhecer os presentes que você vai ganhar, enfim Celebrante de Casamentos Ecumênicos, Gilberto Braga Nosso WhatsApp, DDD21-99604-5324 99604-5324 Gilberto Braga, celebrante de casamentos ecumênicos românticos Celebrando teu casamento, realizando teu sonho de amor Grande abraço, tchau, tchau